Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. Agora vamos falar um pouco a respeito do time dentro de campo, as dificuldades do Botafogo que ontem perdeu por 2x0 para o Sampaio Correia. Quarta-feira já tem jogo, o Glorioso enfrenta o Vitória da Bahia em volta redonda às 21h30min. Lembrando que teremos uma rodada dupla no estádio Raulino de Oliveira. O Fluminense joga pela Série A às 16h na mesma quarta-feira em volta redonda também. O Gramado descansa um pouquinho e às 21h30 o Botafogo entra em campo pela Série B para pegar a equipe baiana. E não temos tempo para treinar, o Botafogo jogou ontem, já volta ao Rio de Janeiro aquele descanso. Segunda-feira um treino um pouco mais forte, talvez dependendo de jogador para jogador, como cada um sentiu a partida, como cada um sentiu a viagem. Aí na terça-feira aquele treino leve, muita conversa, para na quarta-feira o Botafogo tentar vencer. E para tentar vencer tem que melhorar muito, principalmente alguns aspectos ofensivos. Aliás, principalmente não, anteriormente poderíamos falar isso. Mas nos últimos três jogos o Botafogo sofreu sete gols, então o sistema defensivo também já tem que ser mais bem treinado e mais bem organizado. Mas neste vídeo eu vou falar exclusivamente do sistema ofensivo do Botafogo, que sofre demais para fazer gols, mesmo quando cria muitas oportunidades, e também sofre demais para ter jogadas em termos de criatividade também, quando o time tem a posse de bola. E ontem o Botafogo teve muito mais posse de bola que o adversário, o que acabou sendo, paz nem, ruim para o nosso alvinegro da estrela solitária. Mas antes de falarmos a respeito disso, peço para que você se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Dê essa força ao canal, é simples, é rápido, é grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se, é só clicar, e passar a fazer parte dessa família maravilhosa que torce para o fogão. E acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos aqui para o canal, compartilhe o canal Fabiano Bandeira com os amigos, com as amigas, com os familiares, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, aqui sempre falando a respeito do fogão. Temos a próxima meta, passar dos 25 mil, depois vamos muito além, porque, apesar de tudo, o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal. Ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. E seja membro do canal por um valor muito baixo. Clique em Seja Membro aí embaixo do vídeo e conheça os benefícios. Pois é, galera, como eu até disse no vídeo que saiu pela manhã, o Botafogo teve a primeira oportunidade do jogo, Rafael Navarro perdeu frente a frente com o goleiro. Aquele gol poderia ter mudado os rumos da partida, que o Sampaio Correia teria que sair um pouco mais e o Botafogo poderia aproveitar o que tem de melhor hoje, que é o contra-ataque. O Botafogo não pôde aproveitar o contra-ataque, porque o jogo ficou em banho-maria, 0x0, e quando o Sampaio Correia foi à frente, mesmo com o Botafogo marcando com oito jogadores, tranquilo dentro da área, houve o cruzamento e a bola bateu no braço do Ronald. Pênaltis para o Sampaio Correia, 1x0 para a equipe maranhense. E aí o Botafogo teve que sair ainda mais, teve que propor o jogo. E o time do Marcelo Chamusca não é preparado para isso, não sabe fazer isso e não fez. O Botafogo teve, gente, 64% de posse de bola contra 36% do Sampaio Correia. Lembrando que antes dessa rodada, aliás, antes da rodada anterior ter começado, aquela na qual o Botafogo não jogou porque teve o jogo adiado com o CSA, o Glorioso era o 19º do campeonato em termos de posse de bola. E de uma hora para outra, de um dia para o outro, de um jogo para o outro, o Botafogo teve 64% de posse de bola. Mas não porque treinou e melhorou no quesito, porque o adversário sabia o que fazer e deu a bola para o Botafogo. Gente, o Sampaio Correia é treinado pelo Felipe Surian, que foi eleito o melhor treinador do campeonato carioca pela portuguesa da ilha. Lembram o que o Felipe Surian fez com o Botafogo no Carioca? O Botafogo fez 1x0 no início do jogo, a portuguesa tentou sair, o Botafogo não conseguiu mais jogar e perto do fim do primeiro tempo, o jogador da portuguesa foi expulso por ter agarrado o Rafael Navarro. O Botafogo ficou com o jogador a mais, mesmo assim a portuguesa impôs um jogo e conseguiu empatar com o Xai, que hoje está no Botafogo. O Felipe Surian soube jogar com 1x0 contra o Botafogo, indo para cima no Carioca, e ontem ele soube jogar de igual para igual em termos de número de jogadores, mas sabendo sair na boa para atacar o Botafogo, dando a bola para o time do Chamusca, que não soube o que fazer. Além do Felipe Surian, no time do Sampaio Correia, ainda estavam o Mauro Silva, volante, que também jogou aquela partida pela Lusa, era companheiro do Xai, o lateral direito, Luiz Gustavo, também estava na portuguesa no Carioca, o Romarinho, também homem de frente, também estava na portuguesa no Carioca, e ainda entrou o Watson, que também estava na portuguesa, ou seja, um time que conhece o Botafogo, que já havia empatado com o Botafogo, um a menos, e ontem ganhou do Botafogo lá no Maranhão, muita gente da portuguesa carioca, no time do técnico Felipe Surian. E aí, gente, o Botafogo não soube como sair, o Felipe Surian deu a bola para o Botafogo, o Botafogo não soube se organizar. Vieram, então, algumas tentativas, primeiro com a bola aérea no escanteio, saiu o gol, saiu o gol no início do segundo tempo, querendo ou não, o árbitro prejudicou o Botafogo, o Bandeira, não eu, o auxiliar, prejudicou o Botafogo também, e o Glorioso deveria ter empatado, a partida poderia ter sido diferente, é verdade. Mas, ao contrário do técnico Marcelo Chamusca, a gente tem que pensar, sim, no jogo pós erro de arbitragem. O jogo, depois dos 10 minutos do segundo tempo, ainda faltava muito jogo, e o Botafogo não sabia se articular. E eu vou mostrar aqui para vocês agora, com duas jogadas que poderiam ter dado certo. E mesmo assim, como o Botafogo estava mal armado ofensivamente nas duas, elas poderiam ter gerado gols. Imaginem as outras, aquelas jogadas que não estão no vídeo. Olha que situação. Na primeira jogada que eu vou mostrar para vocês, o Botafogo depende da individualidade do Ronald, da aleatoriedade do jogo ofensivo. O Sampaio Correia tem nove jogadores no campo de defesa, e o Botafogo chega com cinco ofensivamente. Ninguém se aproxima do Ronald, ele tem que driblar alguns adversários pelo lado direito, levantar a cabeça e rolar para trás para o Pedro Castro. E o estarrecedor é que a jogada termina com um cinco. Só no finalzinho que chega mais um ali próximo à entrada da área, mas que não adiantaria nada. O Botafogo começa uma jogada de ataque aos 13 minutos do segundo tempo, tendo que empatar e virar o jogo, com cinco jogadores no campo ofensivo, e termina a jogada assim também, dependendo da individualidade do ponto à direita. É muito pouco. Mesmo assim, quase saiu o gol. Mas não saiu, e o Botafogo mostra que não sabe se articular ofensivamente. Pois é, galera, complicado. E aí veio a segunda jogada que eu quero mostrar para vocês. 34 da segunda etapa. O Botafogo deveria estar mais presente no campo ofensivo, mas com jogadas também de associação, jogadores perto um do outro. O Botafogo tinha que saber como lidar com isso, como quebrar as linhas do adversário. Que nada. O time toca a bola, tem três no campo de defesa, o Oyama marcado por dentro, e o resto do time mais à frente. O Botafogo não tem triangulação, e fica dependente também de lançamentos, de bolas longas. E foi o que aconteceu. A defesa do Sampaio Corrêa ainda falhou, deu a oportunidade para o Diego Gonçalves dominar a bola e finalizar, e finalizou mal. Ele poderia ter levantado a cabeça, tentado se equilibrar e rolar a bola para trás ou para o lado. Não fez o gol. Aí é um outro aspecto ofensivo, ruim do Botafogo. Está perdendo muitas oportunidades, criando com qualidade ou não. Mas está perdendo muitas oportunidades. Essa foi mais uma. Só que a construção da jogada, o lançamento, sai de uma necessidade. Quantos outros foram tentados e a defesa não falhou? E aí nem está aparecendo aqui no vídeo. Tchau. Pois é, galera. Então, qual o problema do Botafogo ser um time reativo? Não saber jogar quando tiver que ser propositivo. Na Série B, muitas vezes o Botafogo vai encontrar adversários que sabem que o Glorioso hoje, o time atual, não sabe propor jogo. E os adversários vão dar a bola para o Botafogo. Vamos ficar nessa? Não tem desenvolvimento de jogadas? E, gente, sabe onde o Sampaio Correia jogou no meio de semana? Em Santa Catarina contra o Brusque. Empate em 0x0. Viajaram de volta para o Nordeste. O Botafogo saiu do Recife no domingo, veio para o Rio de Janeiro, ficou aqui na quinta-feira, foi para o Maranhão. Não jogou no meio de semana e não conseguiu produzir para vencer a equipe maranhense. É complicado, então, o Botafogo com problemas dentro e fora de campo, mas temos que torcer muito para que o time evolua e que, na quarta-feira, o Glorioso vença o Vitória em Volta Redonda. É isso, galera. Estamos muito juntos. Mais um vídeo aqui no canal Fabiano Bandeira, um conteúdo muito robusto para vocês aqui, sempre falando com critério a respeito do nosso fogão. Saudações, Alvinegras. Valeu, fui! Tchau, tchau!